Música Música Larguem suas bolsas por uns minutos, é só o que eu peço! Música 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 desde que saiu de lá, e eu disse a ela, eu sonho, o mesmo sonho, em noites diferentes, o meu sonho, eu crio em paz. Vou morrendo na terra, tá bom. Eu quero sentir o gosto daquela fruta de lá, trepar naquela árvore de lá. Que fim levou a professora? Vocês escutaram tudo que eu disse até aqui? Escutaram? Eu não falo muito, eu não falo. É essa pedra. Elas dizem que essa simpatia vai me fazer bem. Na minha terra tratariam essa pedra com uma simpatia que não existe aqui. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Quantos anos você tem? Eu entendo. Você nasceu aqui. Tá. Vambora. Vambora. Conhece a Paulista do Maravilha? Sonho mesmo sonho, em noites diferentes. O meu sonho, ele nada. não é? Ela tá sozinha com seus filhos, ela tem dificuldade de se comunicar aqui. Tira isso do seu ventre, mulher! Tira isso! Tira isso! Agora, um deles, que jogou no chão, rasgou as minhas bocas, sentiu que eu abrisse as pernas, com violência. O prazer deles era olhar nos olhos do meu marido. não dos meus. De mim, só cá. Mas vocês, eu, 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 eu! Se vocês carregassem a justiça dentro do meio, vocês o matariam. Sim, vocês. Isso ninguém diz!